Imagine se um dia alguém disser pra você que tem um tesouro perdido, escondido, mas você precisa achar pra ficar multimilionário, no entanto, você não tem um mapa pra achar esse tesouro. Vai ser meio difícil achar esse tesouro, né? Bom, nós estamos falando aqui nessa série de vídeos, né? Sobre leitura de diagramas. E na minha concepção, um diagrama elétrico nada mais é do que um mapa pra você, profissional da área de elétrica, saber exatamente onde você precisa colocar os seus esforços pra chegar no seu objetivo final. Seja esse objetivo dar manutenção numa máquina, ou mesmo esse objetivo seja pra você montar um painel ou algo do gênero. Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós falaremos sobre as três coisas. Serão, na verdade, três dicas que você precisa dominar inevitavelmente pra realizar com performance e coerência a leitura e interpretação de diagramas elétricas. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa também o sininho de notificações e tasca o dedo ali no botão do gostei, do like aqui, tá legal? Bom, meu nome é Everton Moraes e quando a gente fala de leitura e interpretação de diagramas elétricas, algumas coisas são bem importantes. E as três coisas que eu vou falar aqui hoje vai fazer toda a diferença pra você na hora de fazer a leitura e a interpretação. Bacana? A dica número um é a seguinte, você dominar os símbolos literais dos componentes que você interage. Mas que raios é o símbolo literal? Observe aqui na minha bancada, nós temos motores elétricos trifásicos, temos também motor elétrico monofásico, nós temos botões, temos também uma fonte de alimentação, temporizador, relé falta de fase, inversor de frequência, contator, contator auxiliar, contator de potência, contator auxiliar, CLP. Isso tudo elementos que talvez você na hora que olha pra eles, consegue identificá-los visualmente, tudo bem? Agora, o símbolo literal é a letra que representa esses elementos dentro do diagrama. Por exemplo, o botão, a letra que representa o botão é a letra S, tudo bem? E depois a gente fala de norma que pede que seja a letra S e assim por diante. Mas entenda o seguinte, a letra S é o que vai representar o botão, tá certo? Se você pegar, por exemplo, o contator de potência ou o contator auxiliar, nós temos que a letra que representa esses elementos é a letra K e assim por diante, tá bom? Então, nós temos no símbolo literal a letra, normalmente maiúscula, que representa os componentes como um todo, tudo bem? Essa é a dica número 1. Dica número 2. Domine também os símbolos gráficos dos componentes. Bom, se símbolo literal de literatura é letra, o gráfico é o símbolo, tudo bem? Então, quais são os símbolos que você tem no seu diagrama, ou seja, as imagens que representam esses elementos aqui? Então, qual é a imagem que representa o motor trifásico? Qual é a imagem que representa o motor monofásico? Qual é a imagem que representa os botões, a fonte, temporizador e assim sucessivamente? Você tem que ter uma noção, pelo menos, das principais simbologias, ou os principais símbolos gráficos que você vai encontrar no dia a dia. Não dá para você ficar tendo que consultar sempre, você precisa dominar esses caras aí. Tudo bem? Terceira dica, referência cruzada. Mas o que é referência cruzada? Lembra que nós falamos no início do vídeo sobre a necessidade de ter um mapa para achar o tesouro? Bom, basicamente é isso a referência cruzada. É uma identificação, uma nomenclatura, não é bem uma nomenclatura, mas uma identificação nos componentes, nos símbolos gráficos principalmente, que mostra para você exatamente onde eles estão. Como assim onde eles estão? Por exemplo, aqui o contator. O contator é composto de uma bobina que está aqui dentro, referenciada aqui no A1 e A2, normalmente eles ficam aqui, A1 e A2. Ele ainda possui os três contatos de potência e também, obviamente, os contatos auxiliares. Três conjuntos. Esses três conjuntos podem estar em páginas diferentes do seu projeto. Isso vai fazer com que aconteça o seguinte, você pega um projeto com 100 páginas, né? E na página número 1, por exemplo, está a bobina do contator, e na página número 50 está o contato auxiliar normalmente aberto. Tudo bem? E aí você vai ter que folhear 50 páginas? Não, obviamente que não. Você vai possuir ao lado da bobina do contator uma identificação, ao lado ou abaixo, uma identificação que a gente chama de referência cruzada, que nada mais é do que uma informação dizendo em qual página e coluna do diagrama que você possui um contato normalmente aberto ou um contato normalmente fechado e assim por diante. Logo, a referência cruzada é o norte que você precisa para conseguir efetivamente encontrar os componentes ou também elementos do mesmo componente em diversas outras folhas do seu projeto. Tudo bem? Então assim, para você dominar todos os componentes, símbolos literais, gráficos e assim por diante, eu tenho um e-book que é gratuito, está aqui na descrição, um link para que você faça download gratuito agora mesmo, e com isso você vai conseguir efetivamente dominar principalmente os símbolos gráficos e literais que é uma das dificuldades maiores do profissional da área de elétrica e que interage com diagramas elétricas. E provavelmente você interage, certo? Bom, é isso aí, te espero no nosso próximo vídeo, corre lá, clica no link abaixo ou no link que está em algum lugar daqui desse vídeo aqui e faça o download gratuito do Guia Lead Industrial que vai te dar um embasamento técnico muito interessante para você sair daqui lendo e interpretando diagramas elétricas. Vai lá, estou te esperando lá.